Vamos falar de coisa boa, quero falar pra você da Prime Tech Cursos de Tecnologia e uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas, tá? E pra falar sobre todos os cursos, pra falar sobre as coisas boas que a Prime traz até você, eu tô recebendo aqui, meu grande companheiro, chega pra cá, grande parceiro, Danilão. E aí, como é que você tá, Danilão? E a? Flávia. Flávia. Eu sempre esqueço o nome da Flávia, né? Perdão, viu, Flávia. Tamo junto. Danilo, encerrando a semana, sexta-feira, o pessoal que tá mais... Pode chegar mais pra cá, vem mais pra cá, a gente pode dar bonitinho. Aê, topzera. Tem que aparecer na TV, manhã. Quer aparecer na TV, não? Ó, sexta-feira, encerrando a semana e a Prime com muitas condições, né? Galera, pra fechar o mês, tá? A gente tem uma promoção especial de 20% de desconto os primeiros 10 que fizerem a matrícula. Fora esses primeiros 10, a gente vai ter uma promoção incrível, tá? Os primeiros que fizerem antes do mês acabar, ganham o seu jogo de chave. Olha isso, olha que legal. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui pro pessoal que tá em casa acompanhando a gente. Olha que legal, gente, esse jogo de chave que você vai ganhar da Ada Prime. Olha que beleza, que coisa... Não, não, eu já quero, tô precisando de um desse aqui, eu já quero. Já vou querer um desse. Olha isso, olha que topzera. O pessoal fez a inscrição, a matrícula, então já ganha um desse, é? Sim. Olha só que top, velho. E claro que sexta-feira, o pessoal que tá aí em Três Lagoas, em toda a nossa região, tem que aproveitar essas condições. E tem, tem, eu falo sempre que a Prime, ela possibilita que o aluno também possa aprender e possa ganhar dinheiro, né? Sim, exato. Ó, você que tá em casa, cansado de trabalhar 12, 8 horas por dia, imagina só, você trabalhar 2, 3 horas por dia e no final do mês você tá com 8 mil reais. Rapaz, é bom demais, hein? Seria muito bom trabalhar naquele ar-condicionado, tranquilo, sentadinho, relaxado, né? Sem aquele chefe enchendo o saco na orelha. Então você que tá cansado de ter aquela vida monótona, tá? 8 horas trabalhadas, de 12 horas trabalhadas, pra ganhar um salário que é isso daqui, cara, vem pra Prime, não perde essa oportunidade, tá? Faz sua matrícula, garanta seu futuro, a Prime tá aqui pra isso, pra mudar vidas. Isso é bom, aula 100% prática, né? Isso, 100% prática. Isso que é legal a gente falar também, né? O aluno vai lá, vai ter aula na prática, vai aprender na prática. Ó, vamos fazer o seguinte, qual que é o endereço da Prime? O pessoal que tá em casa, pode ir lá. Doutor Orestes Prata, Tiberi, número 98, próximo ao cartório de segundo ofício. E tem um atendimento pelo WhatsApp também, atenção, você que tá com o WhatsApp na mão aí, ó, adiciona aí, vai lá. 9, 9331 0525. Tá, e olha só, são o quê? São meio de meia já? Meio dia, meio dia e 51. Meio dia e 51. Até as duas horas, nós temos uma promoção especial pros 10 primeiros. Até as duas horas. Até as duas, promoção especial lá na Prime Tech, rua Orestes Prata, Tiberi, 98, no centro aqui de Três Lagoas, 993-310525. Darlanão, forte abraço pra você. Ah, tô sabendo que é aniversário, isso. Aniversário no domingo? Domingo, domingo. Ah, moleque, tá ficando mais velho. Quantos anos? Vou fazer 18. 18 aninhos? Ah, meu 18 aninho, hein, diretor? Ê, parabéns, sucesso pra você. Deus abençoe, tá bom? Tamo junto, tá? Prime Tech, custos aqui em Três Lagoas, aproveite, viu? Preços especiais, condições imperdíveis pra você.